Então, na última aula, a gente desenvolveu um segundo argumento para provar a existência de Deus e, a certa altura da aula, quando eu comentava sobre o fato da crença em um único Deus, o fato do monoteísmo ser disseminado entre todos os povos da Terra, que é uma coisa que geralmente não é isso que a gente aprende na escola e nas universidades, mas que os estudos mais recentes, mas isso não quer dizer que eles sejam muito recentes, isso é coisa de começo do século XX, mostram que, na verdade, essa tese procede. A maior parte dos povos, se não a totalidade deles, é na sua origem, na base monoteísta. E o politeísmo é uma dinâmica cultural, religiosa, que se desenvolve posteriormente e, muito provavelmente, como uma degeneração do monoteísmo. Isso pode ser constatado, num certo sentido, se a gente lê o livro da sabedoria, em torno do capítulo 13, 14, o autor começa a descrever como que se originou a idolatria. Ele lista ali duas ou três fontes da idolatria, onde fica muito claro que os povos, que eram todos herdeiros de Noé, aos poucos, a partir do momento em que Deus confundiu a língua dos povos, ali no episódio da Torre de Babel, eles se isolaram e, se isolando, eles começaram ao longo do tempo a se esquecerem de Deus e começaram a cultuar, seja os antepassados, seja ídolos ou seja corpos celestes, como o sol, a lua, etc. Isso que está descrito a título de revelação no livro da sabedoria tem sido confirmado pelos historiadores, pelos historiadores, pelos antropólogos, pelos registros que vão sendo encontrados, de modo que o século XX, pelo menos do ponto de vista, na geral, na verdade, sobre muitos outros aspectos, mas, nesse quesito, a respeito da origem monoteísta das religiões pagãs, o século XX tem estado do nosso lado, ele tem confirmado o que está descrito nas escrituras. Existem várias outras coisas que os estudos científicos também têm confirmado, por exemplo, a existência de um dilúvio universal é algo que os estudos científicos mais sérios têm confirmado também. A gente vai ter a oportunidade de falar disso aqui em algum momento. O fato é que, abordando esse assunto na última aula, eu toquei no tema do politeísmo. Então, eu queria aproveitar a ocasião para a gente falar um pouquinho sobre o politeísmo. A gente já apresentou um argumento que mostra que o politeísmo não é uma crença originária, e esse argumento está baseado, seja em registros históricos, como eu falei. O que, por sua vez, fundamenta, ou melhor, exemplifica aquela tese que a gente desenvolveu na aula passada. Uma tese, uma opinião universalmente disseminada entre os homens, ela não pode ser falsa. A gente fez uma analogia. Se o olho foi feito para ver, não faz sentido que a maior parte dos seres que possuem olhos seja cego. A cegueira tem que ser um acidente, já que é da natureza do olho ver. Então, é natural que a maior parte dos homens, ou dos seres dotados de olhos, vejam. E uma menor parte não vejam. Se a inteligência humana foi feita para conhecer a verdade, é natural, num certo sentido, que a maior parte dos homens, na maior parte das épocas, tenha tido acesso a algumas verdades fundamentais para a existência dos homens, entre as quais se coloca a existência de Deus. O que eu já falei para vocês aqui, só é artigo de fé acidentalmente. Porque a existência de Deus é um dado provado pela razão natural. São Tomás de Aquino diz isso. Falou, a existência de Deus não é exatamente um artigo de fé, é uma coisa que a razão natural pode provar. E Deus fez assim, porque o homem precisa saber disso. Aqueles que, por alguma razão, têm muita dificuldade de raciocínio, e não conseguem entender que tudo isso aqui exige um criador, a fé acrescenta isso também na revelação. É também um dado de revelação, mas acidentalmente. E, na medida em que essa tese é válida, quer dizer, aquilo no que os homens acreditaram, na maior parte do tempo, tem que ser verdadeiro, porque a razão foi feita para conhecer a verdade, o politeísmo aparece, então, como uma espécie de falsidade, ou um erro, um erro historicamente, que se manifestou historicamente em alguns povos, em alguns momentos da história. Isso já é um argumento a favor do monoteísmo, e, vamos dizer assim, contra o politeísmo. Mas esse argumento não mostra nenhum erro intrínseco do politeísmo. Esse argumento mostra, simplesmente, que parece, no mínimo, provável que exista um Deus só, porque todo mundo sempre acreditou nisso. Isso, de algum modo, favorece a ideia de que Deus existe, de que Deus seja um, e de que o politeísmo, portanto, seja um erro. Mas isso não diz nada contra a tese politeísta. Do ponto de vista lógico, isso não ataca o politeísmo, não mostra qual seria o erro lógico intrínseco interno do politeísmo. Eu gostaria de desenvolver hoje esse aspecto, tentar analisar a tese politeísta e ver quais são os erros, as pertinências próprias dessa tese. O nome politeísmo costuma indicar a crença de que, acima do plano terrestre, existe um plano habitado por vários deuses. Então, nós temos aqui o plano terrestre, com as criaturas físicas, mas, acima desse plano, tem um plano espiritual, com gradações, etc., com uma hierarquia própria, mas habitado por inteligências puras, espíritos puros, que convencionou-se chamar de deuses. Nós chamamos de anjos. Se você estudar direitinho, nós estamos nos referindo ao mesmo objeto, só que chamá-los de anjos é mais apropriado do que chamá-los de deuses. Mas a tese politeísta, tal como é defendida por alguns, ou descrita por alguns, ela implica não somente na existência desse plano habitado por vários deuses, mas na inexistência de um deus que esteja acima, absolutamente acima dos outros. Porque se você assume a ideia de que existem vários deuses, um panteão de divindades, mas existe um que se sobrepõe a todos eles, você caiu no monoteísmo. Então, para que seja politeísmo de fato, esses vários deuses, de algum modo, ou pelo menos uma hierarquia entre eles, ainda que seja uma elite de deuses dentro de um panteão maior, essa elite tem que ser composta por mais de um deus, mais de uma divindade, e essas divindades têm que ter um poder equivalente. Elas têm que se equilibrar de algum modo. Mais ou menos como na matéria, sei lá, terra, água, ar e fogo se equilibram. Um não é melhor do que o outro. São quatro princípios que estão aí em dosagens diferentes, formando os vários corpos físicos. Então, haveria lá no céu uma certa elite de divindades cujos poderes se equilibrariam, de modo que nenhum estaria acima do outro sob todos os aspectos. Talvez sob um aspecto ou outro, mas não sob todos os aspectos. Então, o politeísmo talvez seja mais bem definido como a negação do monoteísmo. Quer dizer, a crença na não existência de um deus absoluto. Até porque a crença na existência de vários deuses também é própria do monoteísmo. Certo? Os monoteístas também acreditam na existência de vários espíritos puros. Seja lá o nome que você dá para isso. Deuses, ou anjos, ou demônios, o que for. Mas o monoteísta não nega a existência dessas divindades múltiplas que habitam o céu. Ele só diz o seguinte, acima delas tem um que se sobrepõe de modo absoluto a todas elas. Acima desse panteão de divindades existe um deus que guarda uma distância infinita em relação a essas divindades menores. Então ele tem um poder incomparável em comparação com essas divindades menores. Então, num certo sentido, definir o monoteísmo como a crença na existência de vários espíritos puros acima da existência terrena não é uma boa definição. Porque essa crença também é própria do monoteísmo. Nós também acreditamos nisso. Os teólogos não negam a existência dos deuses. É claro que alguns deuses são criações da mente humana, são apenas ídolos terrestres. Mas os principados e as potestades, quer dizer, os demônios, quando a Escritura diz os deuses das nações são demônios. Ela está dizendo isso de modo objetivo. Os demônios existem e os homens, muitas nações, cultuam esses seres que eles chamam de deuses. Então, a diferença fundamental do politeísmo para o monoteísmo é que o politeísmo nega a existência de um deus absoluto que se sobrepõe a essas divindades intermediárias, que nós sabemos serem intermediárias. E isso, é isso, essa tese, precisamente, que você não encontra em cultura nenhuma. Quer dizer, essa ideia que nega a existência de uma divindade absoluta acima das divindades intermediárias, você não encontra em cultura nenhuma. É isso que eu tentei defender na medida do possível na última aula. Você realmente não encontra. Em qualquer povo politeísta, se você cavucar um pouquinho, você vai encontrar o registro de um deus criador, ainda que esse deus criador seja tomado como esquecido, como um deus que foi cultuado há muito tempo, mas que já não existe mais sacerdócio para cultuá-lo, um deus que já não se comunica mais com a gente, porque ele é elevado demais para se preocupar com os homens, ou os homens viraram as costas para ele. As razões são várias, mas você sempre vai encontrar a presença desse deus. Por que eu estou falando disso? Porque o politeísmo, tal como eu estou definindo agora, quer dizer, a negação da existência de um deus absoluto acima das divindades menores, está dando para entender o que eu estou dizendo? Essa tese é uma tese moderna. Ela é uma tese que surge dentro das universidades modernas, europeias. Ela não é uma tese defendida pelos gregos, pelos romanos, pelas tribos africanas ou ameríndias. Ela é uma interpretação feita a partir de dados muito escassos que os intelectuais europeus tinham a respeito desses povos, e que postula, quer dizer, enxergando o que eles cultuavam diariamente, essas divindades múltiplas, eles postulam o seguinte, esses caras não acreditavam em deus, eles acreditavam em deuses. Isso está errado. Isso a gente pode comprovar por meios científicos. Bem, vamos olhar então para essa tese, que não é originária dos povos pagãos, mas é originária da nossa própria cultura. Foram os intelectuais modernos que inventaram esse negócio de politeísmo, tal como a gente aprende na escola. Vamos olhar para ela e ver o que tem de errado com ela. Quer dizer, vamos tentar ver o que tem de errado com a ideia de que o mundo não está fundamentado em apenas um princípio, mas em vários. Porque no fundo é isso que está em jogo. Dizer que, em última instância, existem deuses e nenhum deus absoluto acima deles, é dizer que o fundamento desse mundo aqui, quer dizer, que esse mundo está fundamentado em vários princípios e não em um princípio último. Dá para entender isso? Quer dizer, quando eu olho para o mundo aqui embaixo, eu vejo que ele é composto por uma multiplicidade de seres. Tem várias coisas aqui embaixo. Tem árvore, tem um coelho, tem um macaco, tem sei lá, tem um monte de coisa. O que o monoteísmo vai fazer? Vai reduzir essa multiplicidade de coisas a uma unidade última que a gente chama de Deus. A tese politeísta, essa tese moderna, ela vai reduzir essa multiplicidade de coisas físicas a uma multiplicidade de coisas espirituais. Percebe a diferença? Na verdade, não é nem bem uma redução, porque você nem sabe se existem mais deuses do que criaturas terrestres ou menos. não dá para você saber. A tradição costuma dizer que tem um anjo da guarda para cada indivíduo humano. Então, só isso já, caramba, a quantidade de deuses, de inteligências puras que tem por aí é imensa. Já começa a ficar um pouco estranho. Como é que um mundo múltiplo, quer dizer, cheio de coisas, pode ser fundamentado em última instância por um outro mundo cheio de coisas também? Percebam que a nossa inteligência já rejeita um pouco essa ideia. Você reduzir o múltiplo a uma unidade é algo mais racional, é mais aceitado pela nossa inteligência. Agora, você reduzir o múltiplo a uma outra multiplicidade, parece que você só andou metade do caminho. Parece que sobra a seguinte pergunta. tá, mas e essa multiplicidade de deuses aí? Veio de onde? Está fundamentada onde? Então, é claro que o politeísta, no sentido moderno, o cara que defende essa tese, ele não pensa muito no assunto. Se ele pensasse um pouquinho no assunto, ele ia falar, peraí, eu só estou virando o disco. Não estou explicando nada, eu estou jogando a explicação um pouco para trás e dando a impressão de que eu estou explicando. Qual é a origem de tudo isso que está aqui? Ah, é tudo isso que está ali. E com isso eu dou a aparência, eu crio uma aparência de ter explicado isso aqui. Mas, na verdade, eu não expliquei, eu só troquei o problema de andar. Agora eu tenho que explicar o que está lá. É igual quando o sujeito fala, a origem da a origem da vida, tem uns caras que tentam explicar a origem da vida a partir dos extraterrestres. O que um minuto de meditação basta para você perceber o seguinte. Não, se a origem da vida está nos extraterrestres, me resta perguntar, qual é a origem da vida do extraterrestre? Você não respondeu nada falando isso. Agora, qual a origem da vida? Está na minha mãe. É a mesma coisa. Eu não estou respondendo, mas você cria uma manobra que distrai a mente do ouvinte e ele tem a impressão de que você respondeu, mas, na verdade, você não respondeu, você mudou o assunto um pouquinho e, com isso, você distraiu a cabeça do cara. Então, o politeísmo, ele distrai, porque ele não explica o fundamento desse mundo, ele simplesmente cria um outro mundo, tão múltiplo quanto esse aqui e atribui a origem dele àquele e faz de tudo para você não pensar mais no assunto. Se você pensar mais um pouquinho, você vai falar, não, espera aí, então vamos para um andar de cima e vamos colocar a mesma questão no andar de cima. Está dando para entender, gente, o que eu estou falando? Agora, isso já mostra um pouco que o negócio é meio esquisito, porque a nossa razão ela é o funcionamento, lembra que eu expliquei para vocês uns princípios elementares da razão humana e o primeiro deles era o princípio de identidade? Uma coisa é sempre igual a ela mesma? Esse é o princípio fundamental da nossa inteligência, uma coisa é sempre igual a ela mesma. A razão, num certo sentido, ela é uma paixão pela unidade. A nossa inteligência, ela foi feita para buscar a unidade, o objeto dela é a unidade. Já viram quando uma pessoa, geralmente mulher, vem te contar alguma coisa, ela começa a falar, ela descreve a circunstância inteira, mas ela não fala o quê? Sei lá, ela fala, estava na janela, estava em cima do carro, foi ontem, meio dia, durante 15 minutos, aí fala, 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 você fala assim, tá bom, mas do que que você está falando? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Isso acontece, às vezes, a pessoa começa a descrever uma situação, mas falta ela dizer, ela descreveu o objeto-chave ao qual tudo que ela disse estava acontecendo. Percebe? E a nossa razão, imediatamente, ela percebe isso, ela fala, espera aí, tudo bem, eu entendi que é verde, eu entendi que estava em cima do muro, eu entendi que tinha asa, eu entendi que foi duas horas da tarde, eu só não entendi do que você está falando. Esse que, que em latim é o quid, é o núcleo central que a nossa inteligência busca em tudo. Em qualquer coisa, a nossa inteligência está buscando o que que está por trás daquilo. E isso é assim com o mundo também, tanto é que nós chamamos o mundo de universo, que é a unidade do diverso. Diante da diversidade de coisas, você busca o que? Uma unidade que explique tudo isso. Assim como todos os rios têm uma fonte, de algum modo, todas as coisas devem derivar de uma fonte e a nossa inteligência exige isso, ela busca isso. Então, quer dizer, essa objeção que eu coloquei aqui agora, embora ela não seja muito... Ela não seja muito... Não tem um rigor lógico muito grande, ela já mostra, por uma impressão que a gente tem, intelectual, que tem alguma coisa errada com o politeísmo. Tem alguma coisa errada. Do ponto de vista lógico, o que a gente pode dizer sobre o politeísmo? Olha só, é muito simples e provavelmente vocês todos já pensaram nisso aqui. Deus, por aquele argumento de São Tomás de Aquino que a gente colocou aqui em uma das primeiras aulas, a gente foi... A gente percebeu que tudo o que existe é contingente. Quer dizer, tudo o que existe poderia não existir. E se aquilo que existe poderia não existir, ele existe por alguma razão que não é a sua própria essência. quer dizer, se aquele cavalo existe, mas poderia não existir, é porque a existência dele não deriva do fato de ele ser cavalo. Se a definição de cavalo fosse, sei lá, eu não sei qual é a definição de cavalo, sei lá, um animal de quatro patas que existe, o cavalo tinha que existir necessariamente. Certo? Se a definição de ser humano fosse animal racional que existe, o ser humano tinha que existir necessariamente. Mas não é isso que a gente percebe. O que a gente percebe é que eu existo, mas eu poderia não existir. O que quer dizer que a definição de ser humano é animal racional. Se ele existe ou não depende de uma outra coisa que não do fato de ele ser um ser humano. Lembram disso? Então, quer dizer, tudo o que existe tem a sua existência causada por uma outra coisa que não é ela. Essa outra coisa, por sua vez, também é contingente e também poderia não existir. E, portanto, tem a sua existência causada por uma outra, que também é contingente e tem a sua existência causada por uma outra, causada por uma outra, e essa rede aparentemente vai até o infinito. Mas a gente viu que ela não pode ir até o infinito, porque se ela fosse até o infinito, o mundo nunca teria começado e a gente não estaria aqui. Porque assim como o infinito para frente significa algo que nunca acaba, o infinito para trás significa algo que nunca começa. Então, se um ser fosse, se a dependência de um ser em relação ao outro fosse infinita, não existiria ser nenhum, porque nunca começaria nada. Então, a gente concluiu racionalmente que é necessário que lá no início tenha um ser que tenha causado todos os outros e que ele mesmo não seja contingente. Ele mesmo tem que ser a causa da sua própria existência. quer dizer, a natureza dele deve implicar em existir. A gente falou, esse ser é Deus. Deus é o único ser cuja essência e a existência são a mesma coisa. Ser Deus significa existir. Olha que absurdo a gente ficar se perguntando se Deus existe. Porque ser Deus significa existir. Ser humano não significa existir. Eu posso existir ou não. O humano pode existir ou não. mas Deus significa justamente aquilo cuja natureza implica na existência. Então, a gente falou, Deus existe. Chegamos nesse raciocínio. Falando assim, para quem está ouvindo a primeira vez, pode parecer um argumento fraco, mas tem que meditar. Se você meditar, é mais rígido do que essa garrafa de vidro aqui. Você não sai disso aqui de jeito nenhum. Esse princípio é muito diferente das coisas criadas. as coisas criadas são contingentes. Ele é necessário. Ele tem que existir. E é ele que dá o ser para toda a série de criaturas que existe. É ele que está sustentando esse mundo aqui. Ele é uma presença que está sustentando tudo isso aqui. Ora, esse ser tem que ser perfeito. Ele não pode ser imperfeito. O que quer dizer que uma coisa é perfeita nesse sentido? Quer dizer que nada falta a ele. Pensem bem. O que poderia faltar ao ser absoluto? se você colocasse falta força. Não pode. Sabe por quê? Porque a força só é força se primeiro ela for. Se primeiro ela existir. Quer dizer que a força está submetida à existência. Uma força que não existe não é força. Uma força só é força se ela existir. então a força não pode faltar ao ser absoluto porque a própria força depende da existência que vem desse ser absoluto. Dá para pegar esse raciocínio? Se a gente diz assim esse ser absoluto não é belo. Mas olha só a beleza só é o que é porque ela existe. Se ela não existir o que adianta ela ser bela? Até quando a gente diz tal coisa é bela. primeiro você usa o verbo ser para depois inserir o predicado. O predicado vem depois do verbo ser. Então qualquer perfeição que uma coisa possa ter beleza, força, justiça, bem, bondade depende do ser que está mantendo essa coisa na existência. O que quer dizer que esse ser tem que conter todas as perfeições possíveis. Todas as perfeições estão contidas em Deus. Então Deus é perfeito. Deu para pegar esse raciocínio? É claro que a gente já sabe disso pela revelação, pela vida de oração e etc. Isso aqui a gente tem que, esse esforço mental a gente tem que fazer para ensinar os que não conseguem pegar isso e para combater aqueles que vêm com argumentos sofísticos para tentar provar que é o contrário. se esse ser é perfeito ele tem a plenitude da força, ele é onipotente. E se a gente não estuda esse negócio direitinho, tem aquele famoso argumento que aluno adora dar em sala de aula que é assim, professor, Deus é tão poderoso, ele é tão poderoso que ele pode criar até uma pedra que ele mesmo não consiga carregar. se você não estiver preparado você fica assim, caramba, tem uma coisa que Deus não pode, então ele não é onipotente. Se Deus não pode criar uma pedra tão pesada que ele mesmo não possa carregar, isso quer dizer que Deus não é onipotente. Se ele não é onipotente ele não é Deus, ele é uma criatura. Se você ouve isso aqui rapidinho, parece um argumento válido. Mas se pergunta, o que quer dizer que Deus não pode criar uma pedra que ele não possa carregar? O que isso quer dizer? Porque isso é um fato, Deus não pode, ele não consegue, ele não pode, ele não é capaz de criar uma pedra que ele não pode carregar. O que isso quer dizer? Isso só quer dizer uma coisa, que ele é onipotente. Dá para perceber? por que Deus não pode criar uma coisa mais poderosa do que ele? Porque ele é onipotente. Você só está expressando a onipotência de Deus de modo negativo. E isso dá uma impressão para o sujeito desatento que esse não poder criar algo acima de si mesmo é uma fraqueza de Deus. Mas não é uma fraqueza, isso é a própria onipotência dele. Então a resposta tem que ser, é claro que Deus não pode criar uma pedra que ele não possa carregar. O onipotente não pode criar algo acima de si mesmo pelo simples fato de que ele é onipotente. O que está acontecendo, meu amigo, é que você não parou para pensar no que significa onipotente. Quem usa esse argumento é porque não pensou no significado do que é ser onipotente. É só isso. Bem, então Deus é perfeito, Deus é onipotente. Tudo isso a gente está deduzindo. Agora vamos conceber dois deuses. É possível dois seres onipotentes? Intuitivamente a gente percebe que não. Vamos supor que existissem dois seres onipotentes. Se existissem esses dois seres onipotentes, vamos supor que eles fossem indiferentes um ao outro. Tem um aqui e tem um aqui. é claro que se esse aqui é onipotente e esse aqui também, e eles são diferentes, esse aqui não está sob a jurisdição desse aqui. E esse aqui não está sob a jurisdição desse aqui. O que isso quer dizer? Apesar de onipotentes, esse aqui não pode mandar nesse aqui, porque esse aqui também é onipotente. E esse aqui não pode mandar nesse aqui, porque esse aqui também é onipotente. Só que se tem algo que esse aqui não pode e tem algo que esse aqui não pode, quer dizer que nenhum dos dois é onipotente. Percebe? A existência de dois deuses é impossível porque isso significa que um limitaria o poder do outro. E nenhum dos dois seriam onipotentes. Então, percebem? É diferente do argumento da pedra. O argumento da pedra é um sofismo. Isso aqui é um argumento legítimo. Você não pode ter duas coisas absolutas, porque um relativiza o outro. Então, isso aqui quebra o politeísmo. E é muita ingenuidade você imaginar que os homens não... É uma coisa simples de você pensar. É uma coisa simples. Por que é simples de pensar? Porque na prática você experimenta isso. Você tem uma empresa, essa empresa tem dois sócios. É claro que os dois vão ter que dialogar e um vai ter que ouvir o outro. Então, na prática a gente experimenta que quando existem mais de um mandando, nós não somos onipotentes. Percebe? E na hora de pensar sobre quem manda no mundo, qualquer um intuitivamente ia pensar nisso. Ia perceber. A pessoa pode não desenvolver, não ser capaz de desenvolver o argumento para mostrar isso, para provar isso, para esclarecer isso. Mas intuitivamente ela percebe isso. Dois deuses no sentido absoluto não dá. Porque assim, esse aqui vai ser limitado pelo poder desse, porque ele não pode mandar nesse. Esse aqui vai ser limitado pelo poder daquele, porque ele não pode mandar naquele. Então, na verdade, você está falando de dois anjos, de duas criaturas. Aí pode. Você tem o leão e o coelhinho. Um limita, sei lá, o leão e o coelhinho, não, mas sei lá, você tem o leão e a hiena. Um limita o poder do outro isso vale. Esse é o grande argumento contra o monoteísmo. Se, e outra coisa, se a pessoa insistir demais que na existência desses dois deuses onipotentes, dizendo que eles têm as mesmas características, as mesmas perfeições, as mesmas qualidades, no fundo, ela está dizendo o quê? Que eles são a mesma coisa. Percebe? Ou a pessoa tem que diferenciar os dois e assumir que os dois não são deuses, quer dizer, que nenhum dos dois é absoluto, são deuses intermediários, portanto, criaturas, ou a pessoa vai ter que falar assim, não, então você está falando da mesma coisa. Se a pessoa continuar insistindo, não, esse aqui é onipotente, esse aqui também, esse aqui é justo, esse aqui também, esse é perfeito, esse aqui também é perfeito, aí é o caso de você falar, meu amigo, você não está prestando atenção que você está falando duas vezes de uma mesma coisa. Porque seres tão idênticos assim, só podem ser substancialmente idênticos, então isso também prova que Deus é um só. então não tem como fugir. E veja como é que é uma coisa elementar, isso casa com aquela ideia de que na maior parte do tempo, na maior parte das épocas, a maior parte dos homens sempre foi monoteísta, porque é um raciocínio muito elementar que você tem que fazer. Então você junta os resultados das pesquisas históricas do século XX, das pesquisas antropológicas, dos mitos das várias religiões, dos relatos dos sacerdotes das religiões pagãs, você junta isso com um argumento lógico. Aí é o seguinte, o sujeito só vai acreditar em politeísmo se ele quiser. Aí não tem jeito. Igual tem um rapaz que trabalha comigo lá na escola que ele diz quando ele exclama assim, ai meus deuses. Aí eu fico pensando, o que esse cara está querendo? Ele nunca pensou nisso que ele está falando, até porque nas religiões pagãs, o termo pagão é muito mais correto do que politeísta, porque o termo pagão inclui o trato com essas divindades inferiores e o esquecimento da divindade superior, mas ela postula a presença dessa divindade, ela está ali escondida de algum modo. Nas religiões pagãs, os deuses são inimigos, uns dos outros, o que é muito evidente, assim como na natureza, na floresta, os animais estão se devorando uns aos outros, tem a famosa cadeia alimentar, sei lá, no mundo das criaturas angélicas e nas inteligências puras, também existe inimizade, a Bíblia descreve brigas entre essas divindades, batalhas entre essas divindades, então o sujeito que está dizendo, ai meus deuses, ele está duplamente errado, primeiro porque ele não parou para pensar no assunto e viu que é impossível que o mundo esteja fundamentado em uma multiplicidade de deuses, segundo porque mesmo que ele esteja falando das religiões pagãs, que ele esteja evocando todos os orixás ao mesmo tempo, nenhum crente do Candomblé, dos Yoruba, evoca todos os orixás ao mesmo tempo, porque um fica com ciúme do outro, um fica brabinho com o outro, mas é isso mesmo, você tem que aplacar a ira dos deuses, e uma tribo é inimiga da outra muitas vezes porque a divindade, a divindade boa, considerada boa numa tribo é justamente a considerada perversa na outra, esse aqui tem aliança com essa divindade, com esse demônio, ele tem aliança com o outro, e se você precisa do favor de uma outra divindade que não é aquela com a qual você está aliado, primeiro você tem que fazer um rito para aplacar o ciúme da sua divindade para depois ir lá pedir um benefício com a outra, então é assim, é um mundo de forças antagônicas, onde alianças são estabelecidas, mas as alianças servem justamente, são úteis justamente num terreno de forças antagônicas, o cara que fala assim, com a conclusão que eu chego, o sujeito que expressa assim, ostensivamente, ai meus deuses, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que ele é anticristão, é só isso, ele está querendo mostrar que ele não acredita em Deus, e muito provavelmente também não acredita em deuses, ou então é um pagão, um satanista, sei lá, meio confuso, mas muito provavelmente é um materialista que quer ostentar que ele não acredita em Deus e quer deixar você brabinho, entendeu? Falando assim, ai meus deuses, está vendo? Eu não evoco Deus, eu evoco os deuses. Deu para perceber isso? Então nós temos duas grandes linhas argumentativas aí, a histórica, os registros, e o testemunho dos povos pagãos, e essa argumentação lógica básica, assim, Platão, tem lá um livro dele, se eu não me engano, Eutifron, se eu não estou enganado, sobre a religiosidade, onde logo nas primeiras páginas ele já mostra isso, Sócrates mostra isso lá, não dá, não dá para ter vários deuses, tem que ter um deus só, acima de todos eles. E se existe esse acima dos outros, é melhor encontrar um outro nome para os outros, ao invés de chamá-los de deuses, a nossa tradição costuma chamá-los de anjos, porque como eles estão acima de nós, mas abaixo de Deus, eles têm uma função de comunicar, de traçar uma comunicação entre Deus e as criaturas físicas e entre as criaturas físicas e Deus. Ok? Então, é basicamente isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, foi mais curtinha a aula um pouco, mas eu queria tocar nesse tema e se eu for entrar em outro agora, não vai dar para prosseguir. Mas se vocês quiserem fazer uma pergunta sobre esse tema ou sobre outros que a gente já falou aqui, podem ficar à vontade. Boa noite, Sérgio. Boa noite. Esse argumento contra o politeísmo, ele não pode ser usado contra a trindade? Ele pode ser usado, mas ele não é válido. Ele não vai ser válido, porque o problema, e a gente vai ter que falar disso, quando a gente falar do mistério da trindade aqui, a gente vai ter que abordar algumas objeções que se fazem a ela. E uma das objeções que se fazem a trindade é que ela é um, implica num politeísmo. Se eu não me engano, não estou muito certo disso. Os muçulmanos, por exemplo, eles vão fazer objeções desse tipo. Mas aí você está dividindo Deus em três, não é mais uma unidade. Então, todo o problema da trindade vai ser em você diferenciar bem a unidade substancial de Deus, quer dizer, enquanto substância, enquanto coisa, por assim dizer, se é que a gente pode usar essa palavra, Deus é um. Mas como Deus tem que conter todas as perfeições, uma das perfeições que Ele contém é a perfeição da relação. Não vai dar para desenvolver isso aqui, mas a gente vai fazer isso em alguma aula. A perfeição da relação, quer dizer, o que é uma relação? Relação é uma modalidade de existência. Por exemplo, quando você diz que alguém é pai, você está dizendo que além de existir substancialmente, porque ele é uma pessoa, ele existe relacionalmente também como pai, porque o pai só existe se tem um filho. A relação é considerada uma das categorias de ser por Aristóteles. Eles têm várias categorias, substância, qualidade, quantidade, lugar, tempo, relação. E se a relação é uma modalidade de ser, ela é uma perfeição de algum modo. Então ela tem que estar contida em Deus. Em Deus tem que ter uma relação. Só que essa relação não pode quebrar a substancialidade dele. É claro que aqui a gente já chegou num ponto que ultrapassa o que a nossa inteligência pode compreender. É um mistério de fé. É um dos mistérios que ultrapassam a compreensão racional humana. é claro que algo disso a gente pode compreender. Se vocês lembrarem na primeira aula, eu disse para vocês que em apologética quando nós estamos diante de uma verdade revelada que transcende os limites da razão humana, o que a razão humana tem que fazer? Ela tem que mostrar que aquilo não é impossível. Ela tem que mostrar que não existe uma contradição evidente em afirmar aquilo. se ela não pode provar, ela tem que pelo menos defender aquilo ali e mostrando, olha só, é possível que isso exista. Se você tentar atacar isso de vários lados, você sempre vai conseguir sair de algum modo racionalmente falando, embora você não consiga demonstrar aquilo racionalmente. E isso a gente vai tentar fazer aqui. Tem toda uma tradição que começa lá com os santos padres, mas se consolida com o Santo Agostinho, Ricardo de São Vito, São Tomás de Aquino, posteriormente, que vão estudar profundamente esse enigma, esse mistério da Santíssima Trindade. A tradição vai dizer que essa distinção que existe em Deus vai chamar essa distinção de pessoas. São três pessoas ali dentro. Isso é claro que é um símbolo. Tudo que a gente fala de Deus é símbolo. A teologia apofática, que é aquela que diz que de Deus nada pode se afirmar, porque ele transcende tudo, e ela está muito certa, implica em que tudo aquilo que a gente diz de Deus é meio assim e meio não é assim. Porque a linguagem, a cada vez que você fala do absoluto, você relativizou ele, então você perdeu alguma coisa dele. Ele transcende tudo isso. Mesmo quando a gente diz que Deus é bom, algo está sendo perdido aí. Mesmo nesse caso. Por que eu falei disso? Ah, tá. A tradição costuma dizer que Deus tem uma só natureza, uma só substância, mas tem três pessoas ali dentro. Qual é o problema da palavra pessoa? Ela é adequada se você estudar o assunto e entender por que eles usaram esse termo. mas para o leigo no assunto, ela é um pouco estranha, ainda mais para o sujeito que é infiel, que está fora da religião, ela vai ser mais estranha ainda. Por quê? Porque no mundo físico nós só conhecemos naturezas que possuem uma pessoa. Quer dizer, eu sou uma natureza humana e tenho uma pessoa só. Você não conhece alguém que tenha três pessoas ali dentro. então para a gente a noção de pessoa está identificada com a noção de natureza, de substância. Uma coisa, uma pessoa. Assim, tem coisas que não são pessoas. Esse copo é uma coisa, mas não é pessoa. Mas aquelas coisas que são pessoa, pela nossa experiência, elas são sempre uma pessoa só. Então na nossa mente pessoa e substância, pessoa e indivíduo estão ligados, são idênticos. E o mistério da Santíssima Trindade separa isso. Fala, não, tem um caso onde você tem uma única coisa, mas três pessoas lá dentro. Que passam por um processo de geração eterna ali. Uma processão eterna que é muito bem simbolizada pelos termos pai, filho e Espírito Santo. Aí eles vão, a gente vai explicar isso aqui detalhadamente. Então, assim, não dá para eu mostrar por que que não agora, porque isso vai demandar toda uma explicação sobre a trindade, que vai levar, a gente vai ter que fazer até em mais aulas. Em algum momento a gente vai chegar nisso. Mas é uma ótima pergunta. E que a gente tem que saber, pelo menos, para discutir com com o muçulmano. Mais alguma pergunta? Boa noite, Sérgio. Boa noite. Eu ia fazer justamente uma pergunta a respeito da trindade e eu ia perguntar se da forma que eu abordei esse assunto com o muçulmano foi a correta. Eu pesquisei a respeito e vi que tinha duas coisas que eles explicam bem de forma relacional, não de forma direta, porque não tem como explicar de forma direta pela razão. Aproxima o microfone um pouquinho mais. Ah, sim. A relação da trindade, ele, no artigo que eu li, estava escrito sobre, por exemplo, a água é uma coisa, só que ela tem três formas de se expressar, como sólido, líquido e gasoso. E também tem a relação familiar, como você falou, que tem o pai e o filho e eles têm, obrigatoriamente, essa relação na existência deles. E eu expliquei isso, só que ele apontou, no caso, que essa relação ser eterna faz com que isso meio que distanciesse da relação monoteísta que os cristãos têm com Deus. O problema dessa linha aí é que você está usando um símbolo, essas coisas são símbolos da trindade. E o símbolo nunca é suficiente para convencer uma pessoa. O símbolo, ele serve no seguinte caso, depois que você argumentou e a pessoa, sabe quando o professor está desenvolvendo um argumento lógico, você está acompanhando, mas falta um enxofre ali para dar uma fechada, aí o símbolo entra. O símbolo serve para fazer cair a ficha. Sabe quando o aluno pede para o professor dar um exemplo? O professor está explicando, 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 o aluno está acompanhando, está entendendo, ele fala, professor, eu acho que eu estou entendendo, mas o senhor pode dar um exemplo? O professor dá um exemplo, ah, tá, entendi. O símbolo nada mais é do que um exemplo. E o exemplo é sempre tirado de uma ordem inferior para falar algo, iluminar algo da ordem superior. Então eu uso a água para falar da trindade. Eu uso a consciência humana que tem ser, memória e, sei lá, inteligência, memória e vontade como símbolo da trindade. Dentro de você tem inteligência, tem vontade e tem memória. As três coisas saem de onde? Estão saindo como que do mesmo lugar? Então você tem ali um símbolo da trindade, mas você está usando um elemento de uma ordem inferior para apontar na direção de algo ou de uma ordem superior. Isso não vai convencer um descrente na trindade, um sujeito que não acredita na trindade. Para convencê-lo, racionalmente, o máximo que você pode fazer é mostrar que não existe contradição interna em afirmar isso. Que é possível de algum modo assumir a unidade substancial divina e a trindade de pessoas sem que isso fira o caráter monoteísta da fé cristã. Mas a trindade mesmo é uma verdade revelada, uma verdade que transcende a capacidade da razão humana, a capacidade dedutiva da razão humana. Então é natural que tentar explicar dessa maneira o cara vai ficar meio... vamos dizer assim, a inteligência dele não vai dar uma adesão segura a isso. não vai dar a nossa não dá direito a nossa não dá tanto é que o próprio Cristo o próprio Deus facilitou a coisa para a gente porque ele cria o mundo de algum modo vamos pensar assim Deus Pai aí você tem o Deus Filho que encarna aí depois ele sobe aos céus e manda o Espírito Santo ele fez uma historinha na horizontalidade da história ele manifestou a trindade para ficar um pouquinho mais fácil da gente ensinar para as crianças ou para a gente mesmo na catequese tem um Deus que criou tudo depois ele manda o seu filho o seu filho volta e fala agora eu vou enviar o Espírito Santo que é uma pombinha isso tudo é para facilitar para que a coisa não fique mas é complicado o meu filho pergunta às vezes mas Jesus é filho de Deus ou é o papai do céu entendeu é difícil e dentro disso que você falou da horizontalidade a gente também pode pegar a superficialidade do termo pai a proximidade do filho e a interioridade do Espírito é uma hierarquia também sim agora os santos falam que quando você contempla e essa contemplação tem que ser infusa quando você contempla misticamente a Santíssima Trindade é a ordem o fenômeno ordenado mais perfeito que existe você ouve uma música de uma orquestra belíssima você contempla a estrutura de um organismo humano onde tudo está operando em conjunto você contempla a estrutura do universo funcionando tudo ordenadamente de modo eficaz belo harmônico quando você vê a Santíssima Trindade ela é o ápice da vida toda vitalidade toda organicidade que a gente conhece é uma sombra muito distante dessa ordem interna ao próprio Deus que não divide Deus que não divide Deus então assim parece que é um daqueles mistérios escondidos desde o início dos tempos e que a gente se Deus quiser vai contemplar em algum momento mas a gente vai falar disso com mais cuidado mas tem que ser mais para frente porque aí a cabeça vai fundir um bocado pode falar boa noite Sérgio Sérgio o São Tomás de Aquino ele tem dentre as provas da existência de Deus tem a da causalidade e a teoria da contingência também elas tem ali uma zona de interseção entre as duas um pouco então isso que eu queria te perguntar assim aonde a gente delimita porque são dois argumentos que ele utiliza distintos independentes é porque eu tenho por mim que todas aquelas cinco vias do São Tomás elas são desdobramentos de uma só é como se você olhasse para as coisas sobre aspectos diferentes mas a forma que está por trás delas é mais ou menos a mesma ela sempre parte de uma relatividade quer dizer tudo aquilo que é movido tem que ser movido por outra coisa por uma questão muito simples ser movido o que é movimento movimento é passagem da potência para o ato quer dizer você tem aqui uma água gelada ela pode ficar quente ela tem a potência para esquentar mas se ela é gelada ela não é quente então ela não é quente em ato ela é quente em potência ela pode ficar quente se ela não é quente em ato ela não pode ficar quente por si mesma se ela pudesse passar de gelada para quente por si mesma independente de outra coisa ela já teria algo quente nela ela já teria algo quente em ato e portanto ela já seria quente percebe? então ela é gelada em ato mas quente em potência mas para ela transformar essa potência em ato é preciso que uma coisa que já seja quente em ato e que não pode ser ela senão ela já estaria quente entre em contato com ela e atualize essa potência dela então o ar que é mais quente do que ela em contato com ela aqui atualiza a potência dela aqui então tudo que se move tudo que se modifica é modificado por uma outra coisa que não é ela mesma olha como é que a gente já entrou no mesmo raciocínio da contingência e essa outra coisa também ou ela já era tudo em ato ou ela foi colocada em ato por uma outra coisa que foi colocada por uma outra coisa no final você vai ter que postular que tem um ser que é ato puro quer dizer que não tem potência potência quer dizer algo que eu posso ser quer dizer algo que me falta algo que eu ainda não sou no final da cadeia ou no início da cadeia você vai ter que postular um ser ao qual nada falta um ser que ainda não é nada ele é tudo já desde sempre é o mesmo raciocínio você está sempre partindo de coisas relativas o que é relativo é algo que depende de outro se você pega você vai pegar um aspecto pelo qual a criatura depende de outra pode ser a contingência dela da existência dela pode ser o fato dela se mover quer dizer o fato de faltar algo a ela que ela pode adquirir pode vir a ser mas você está sempre pegando um aspecto pelo qual uma criatura depende de outra se você pegou isso imediatamente você vai perceber essa rede de dependência não pode ser infinita porque se tudo dependesse de tudo indefinidamente nada começaria então tem que ter um ser que não depende de nada e que seja autossuficiente que seja absoluto então no fundo é aquela história que eu falei em uma aula aqui no fundo no fundo o negócio é o seguinte se existe relativo tem que existir absoluto esse é o grande argumento do camponeizinho do homem simples se existe isso aqui tem que existir Deus o São Tomás ele só mostrou intelectualmente o que está por trás disso em termos de princípio para combater os sofismas entendeu para combater os sofismas porque no fundo a gente não precisa muito dessa elaboração toda e mesmo nós que somos um pouco descrentes a nossa descrença vem muito do que enfiaram na nossa cabeça você explica para uma criança isso meu filho alguém tem que ter criado isso aqui ela entende porque é muito óbvio mas depois que colocam minhoca na nossa cabeça e essas minhocas não são acréscimos elas são privações da nossa inteligência escola e faculdade infelizmente isso não é da natureza da escola e da universidade mas é da natureza da nossa época elas nos deixam um pouco burro não é que eles acrescentam besteira na nossa cabeça é que o que eles acrescentam no fundo vai deixando a gente meio cego meio burro a gente não consegue ver algumas coisas que são muito óbvias esse é o maior dano que a cultura moderna produz no homem ela atrofia a sua capacidade de inteligir por quê? porque estimula super estimula a sua capacidade de imaginar você começa a imaginar Big Bang você começa a imaginar que os as pessoas vêm com muitas perguntas eu pergunto em sala de aula quais são as principais características pensa numa planta olha para ela quais são as principais características de uma planta aí os caras começam emite CO2 clorofila e moléculas de enzimas de não sei o que a pessoa começa a falar de um monte de coisa não estou dizendo que isso é mentira isso é verdade muito provavelmente é verdade não estudei isso mas muito provavelmente é verdade a pessoa prefere partir do invisível e do que ela não percebe do que partir do testemunho imediato dela mesmo quando você está convidando ela a partir do testemunho imediato dela mesmo quando ela poderia dizer não, uma planta ela cresce ela geralmente é verde ela tem raiz ao invés de falar isso ela vai primeiro para aquelas minhocas que foram colocadas lá que são verdades hipotéticas da ciência sempre reelaboradas mas que tem algo de objetivo é claro muito provavelmente o sol sei lá é uma bola de gás mas assim se alguém me pergunta o que é o sol e eu primeiro a minha mente vai primeiro para a bola de gás caramba já tem uma desatenção aí que complica muito a nossa vida e é essa desatenção que faz a gente não perceber coisas muito óbvias porque para eu saber que o sol é uma bola para eu saber que quando o professor fala que o sol é uma bola de gás ele está falando daquilo ali que eu vejo no céu primeiro eu tenho que saber que o sol é uma bola amarela que emite calor que ilumina tudo e que gira em torno da terra primeiro eu tenho que saber para saber que o sol que é a terra que gira em torno do sol primeiro eu tenho que saber que o sol gira em torno da terra Se não, eu não identifico aquilo do que eu estou falando Estão percebendo? Mas hoje você não pode falar disso Porque você fala disso, o cara te chama, sabe de quê? Olha a loucura, o cara te chama de terraplanista Só para você explicar um negócio muito simples, muito óbvio Entendeu? O cara pergunta para mim se eu acredito em terraplana Eu falo assim, eu acredito que a terra está em cima do casco De uma tartaruga gigante Eu já lanço, já chego, já vou para esse nível Entendeu? Não é sério isso aí As mitologias antigas, elas têm muito mais verdade e sabedoria Do que muitas especulações, muitas hipóteses científicas Que a gente admite sem... Ciência é um negócio profundamente esotérico Quem aqui na vida vai ter a experiência de onde tiraram a ideia de elétron? A gente acha que é tomar um choque na tomada? Não, não é A experiência de onde eles tiram elétron, partículas, átomos, essa experiência O testemunho mais primitivo de onde o cara tira isso Que é uma manchinha num receptor que fica lá no acelerador de partícula O cara faz lá um processo e disparou uma matéria e manchou um negócio Ele falou, opa, tem alguma coisa ali O que é isso que tem ali? Ele vai investigar, não consegue localizar o negócio direito Ele fala, vamos imaginar que é um pudim de passas Que é uma bolinha, mas não se comporta como bolinha Então é tipo uma onda O que é? A gente não sabe, mas está ali Mas a gente tem que ensinar isso na escola Como é que a gente ensina? Vamos ensinar que é bolinha Aí todo mundo começa a acreditar que é bolinha Aí fica mais evidente para a pessoa que o átomo existe Entendeu? Do que o sol gira em torno da terra E o cara começa a achar que dizer que o sol gira em torno da terra É negar, sei lá, o heliocentrismo Quando não tem nada a ver uma coisa com a outra O próprio São Tomás disse, falou A princípio parece que a terra está parada e o sol gira em torno da terra Mas pode ser que alguém consiga, por meio de cálculos, não sei o que Chegar em uma opinião mais razoável do que essa E mostrar que é só uma aparência Por que não? Pode ser Ele deixou em aberto o São Tomás Inclusive o São Tomás não era terraplanista Logo no começo da Suma Teológica ele fala lá Como os navegadores mostram por observação a terra é redonda Se ele estava certo ou não, também não sei E também não acho importante saber, não O negro me pergunta se a terra é plana Eu falo assim, às vezes ela é meio plana Mas atrás da minha casa tem um morro Às vezes é plana, às vezes ela é meio ondulada Às vezes você cai É isso que a gente precisa saber no final das contas Se a gente começa a se preocupar com a coisa que importa O vício da curiosidade diminui um pouco E isso acalma o nosso espírito E a gente pode até entrar nessas questões de modo mais sóbrio Porque eu adoro estudar esses negócios Só que vou estudar, espera aí, vamos ver o que todo mundo está dizendo Vamos ver quais são os testemunhos de onde eles estão tirando E vamos ficar quietos Porque não dá para entrar no debate O debate parece um monte de gente gritando É um negócio muito esquisito De vez em quando você acha um cara que dá para você conversar com ele sobre isso Porque Ah, eu não sei Eu não sou de ficar vendo podcast não Mas eu vou ter que fazer uma live aí Que eu vou fazer uma live sobre extraterrestres Sobre Eu vou tentar defender a tese de que os extraterrestres são demônios Que não é uma tese minha É uma tese dos maiores ufólogos que tem E também de um dos teólogos e monges aí da igreja E aí eu tive que ver uns podcasts para ver o que os caras estão falando sobre ter Tem um monte, eles falam sobre ter Mas assim, cara No fundo, me lembrava das minhas conversas no recreio Entendeu? Porque assim, eles são muito emocionados Falando um monte de coisa E rindo Daqui a pouco muda o assunto Numa linguagem Aí você vê que não é sério E a gente não pode entrar A gente tem que criar um outro patamar de discussão acima Entendeu? Se você entrar lá, cara Bagunça Não dá para você discutir assim É igual você querer É igual eu querer explicar o mistério da Santíssima Trindade Argumentativamente para o meu filho Não dá Se eu for tentar, vou piorar a situação Bem, então, é isso Quer falar, Cláudio? Não? É que esse assunto talvez você falou que ia tratar Mas voltando então na Santíssima Trindade Eu não perco a oportunidade Até a onipotência que você explanou hoje De certa forma, é claro A Trindade não dá para chegar pela razão Foi a revelação Mas uma vez que foi revelado A gente pode aliar a razão a isso E a própria onipotência Porque se a gente escuta que Deus é amor Como é que Ele pode ser amor se Ele fosse uma pessoa só? Não tem sentido Sim, claro Sim Sim, o próprio O próprio processo de criação O processo pelo qual Deus cria as coisas Eu tenho por mim Eu não sei explicar isso Mas às vezes eu vejo aqui dentro Que existe uma dependência Se não tiver a Santíssima Trindade Você cai em panteísmo, eu acho Você cai na ideia de que tudo é Deus Que nós somos modos de Deus Como as ondas do oceano são nada mais do que o oceano Você cai na ideia de que nós somos o próprio Deus Meio que modificados aqui Eu acho que a Santíssima Trindade Quer dizer, essa vida interna ali dentro Pelo qual Deus se manifesta para si mesmo E se ama a si mesmo Eu acho que isso é necessário Para que a gente compreenda o conceito de criação Eu não sei explicar isso Eu já vi gente defendendo essa ideia Mas foi muito rápido Num trecho de uma aula A pessoa falou disso e não aprofundou Mas é um mistério E mistério é justamente isso Mistério é uma coisa que você olha Não entende direito Mas fica com vontade de ficar olhando de novo Porque você tem a impressão de que é uma coisa muito grande E que vai resolver muito dos enigmas Que a gente tem aqui embaixo Mas é exatamente isso Faz muito sentido você dizer Se Deus é amor Quer dizer, tem que ter Esse amor não poderia se expressar Somente em relação às criaturas Porque uma das razões pelas quais Deus cria É porque Ele já é amor Então Ele já se ama de algum modo Ali dentro Já é relação Já é relação O próprio amor talvez implique em relação Acho que é isso que o Cláudio está dizendo exatamente Bem, a gente vai Eu vou estudar mais também Porque isso aí vai dar trabalho Mas uma hora a gente vai falar disso Então, muito obrigado Espero que tenha dado para entender Tá? Música Amém. Amém.